Ô Lombardi, uma técnica cirúrgica, pouco usada no Brasil, foi realizada pela primeira vez em Londrina, no Paraná. É um paciente que tem um tumor no cérebro, tem um tumor no cérebro, vai pra mesa de cirurgia. Só que a cirurgia é feita de forma diferente. Ele passa pela cirurgia acordado. Conosce como isso? Sorrindo ainda. Como isso? E olha o que o sorriso dele é impressionante. Fez jus, inclusive, à recuperação dele. Dá uma olhada. Esse é o rapaz e ali a parte do cérebro que foi tocada na hora da cirurgia. Roda a reportagem. Uma fraqueza no braço e um pouco de dificuldade pra andar levaram o empresário Carlos Souza a procurar ajuda médica. Depois de fazer alguns exames, veio o diagnóstico. Um tumor no cérebro que estava crescendo rapidamente e poderia afetar boa parte dos movimentos dele. O paciente, na verdade, estava evoluindo com déficit motor progressivo. Então, ele entrou no hospital já com uma fraqueza progressiva de questão de uma semana. A saída era fazer uma operação pra retirar essa lesão. Mas, pelas técnicas tradicionais, os riscos de sequelas eram muito altos. Praticamente 100%. Os médicos decidiram usar, então, uma tecnologia nova. A cirurgia, que durou aproximadamente seis horas, começou e terminou com ele totalmente sedado. Mas, durante o procedimento, o paciente foi acordado pelos médicos. Aí foram duas horas, conversando e fazendo alguns movimentos, pra ter certeza de que estava tudo correndo bem. E isso, com o crânio aberto. As imagens gravadas durante a operação mostram o seu Carlos até sorrindo, como se fosse a situação mais corriqueira do mundo. Foi tranquilo. Parecia que não estavam mexendo em mim. Não sentia nada? Não, não sentia nada. Não, não. Estava ali, normal. Não sentia nada. Foi a primeira cirurgia para retirada de tumor cerebral feita em Londrina com esta técnica, que é utilizada no Brasil há apenas cinco anos e em poucos casos. Ela é chamada de awake, que em inglês significa acordado. E, apesar de parecer um pouco estranha, segundo os especialistas, é super segura. Como essa lesão é bem em cima da área motora, nós tivemos que fazer essa cirurgia com ele acordado para minimizar os déficits que, antigamente, com técnicas anteriores, nós indicaríamos a cirurgia, ressecaríamos a lesão, só que no final da cirurgia nós iremos ver como ele iria acordar. A tranquilidade do paciente, antes e durante a cirurgia, foi fundamental. A família também se manteve calma, apesar do susto inicial. Aqui com ele a gente sempre demonstrou muita tranquilidade para passar isso também, né, para ele, mas em casa a gente dá um susto.